Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Shadow of the Colossus e vamos lá, vamos dar a continuação aqui, eu tô dentro do templo que eu estava vendo aqui, olha só, dois totens aqui pra esse lado e um totem aqui pra esse lado, está infelizmente acabando aqui os nossos colossus aqui, olha a quanta, olha a destruição que tá aqui, deixa eu chamar o agro. Um monte de totens destruídos, ele já tá aqui quietinho, comentaram aí no último vídeo falando do agro e tal, que é uma égua né, não um cavalo, é uma égua, e sim, é uma égua, só que fica, quando você vai chamar ele, não sei se é só comigo que acontece, eu acredito que não, quando você vai chamar, eu falei ele agora né, seria ela, quando vai chamar o agro, teria que ser a, Agro, fica meio estranho, fica estranhíssimo, peraí, onde eu tô indo, tenho que ir pra lá, beleza, então fica meio estranho você falar, ah agro, sei lá, então por isso eu falo o agro, mas é uma égua né, isso nós temos que lembrar, então vamos lá, vamos cavalgar aqui, na nossa égua, e vamos indo, cara, conforme eu vou gravando né, os vídeos, eu vou ficando, é, não sei, olha um, ah não, ele deu a volta, essa ave, peraí, deixa eu ver se eu tô certo não, um pouco pra cá, nossa, virei por fora, então conforme eu vou gravando, parece que vai batendo uma tristeza, cara, que tipo tá acabando, cara, e eu não quero que acabe essa série, meu, que eu adoro esse jogo, não sei lá, eu queria jogar mais, queria fazer muito mais vídeos, se bem que eu vou fazer mais vídeos em relação aos itens, né, que você pode pegar, então vai ter mais conteúdo, não vai ter só, não vai ter o jogo completo até o final, todos os colossus, vai ter mais coisa que eu pretendo fazer, pelo menos mostrando os itens, não sei, algum vídeo assim, bônus, mas mesmo assim dá vontade de jogar, não sei, dá vontade de jogar mais, por isso que eu quero que saia o The Last Guardian, cara, que tipo, tem muita coisa, vai ter muita coisa muito semelhante aqui a esse jogo, né, porque a Team Ico é produtora aqui do Shadow, foi produtora do Ico e tal, e o The Last Guardian vai carregar muito desses dois jogos, e é um negócio muito legal, cara, eu quero que lance logo esse jogo, vamos ver, peraí, eu não sei pra onde eu tô indo, cara, aqui por aqui, beleza, vamos lá, ih, peraí, o que eu tô fazendo, aqui eu consigo descer, deixa eu ver, então, como falta três colossus, eu já sei quais são os últimos três, cara, eu tô indo pro lugar errado, deixa eu ver o meu mapa, opa, tá, eu posso dar a volta ou ir por aqui, eu acho que eu vou por aqui, ó, porque é mais certeza, aí, daí eu passo por ali, beleza, então, faltam três, e esse daqui eu lembro qual que é, e é muito legal, a ambientação de onde ele tá é muito interessante, cara, e esse colossus, ele é bem rápido, ele é pequeno, não é tão grande, deve ser um dos menores, né, deixa eu ver, me falaram que no caminho tem bastante lagarto aqui, vamos ver, se eu encontrar um eu paro pra coletar a cauda dele, opa, peraí, é aqui? Não, tem um lugar onde eu tenho que virar, que às vezes eu me perco, deixa eu ver, será que é aqui? Tem que virar? Não, não sei nem onde eu tô, deixa eu ver, opa, esse lugar é fera, hein, ventania, tá, eu acho que é aqui em algum lugar que eu tenho que virar, deixa eu ver aqui no meu mapa, tá, eu vou indo e viro pra direita lá na frente, isso, por aqui, epa, peraí que eu já tô numa nubificação aqui, tá, eu acho que tanto faz se eu virar pra qualquer lado, eu vou pra cá então, que eu já tô mais perto, pra esquerda, eu sempre me perco, cara, porque aqui tem uns lugares bem, é que nem ir pro terceiro colosso, indo pro terceiro colosso, eu me perco também, eu já me perdi várias vezes, deixa eu ver se tá certo, isso, tá certo, vamos lá, vamos indo, estamos chegando, não é muito longe não, ele fica, se bem que ele é longe, né, comparado com os outros, ele é longe, ele fica no extremo do mapa, bem na, no canto superior esquerdo, estamos chegando, ele é bem legal, eu gosto bastante, bastante desse colosso, vamos lá, por enquanto nenhum sinal de lagarto, aqui uma ventania, nossa, aí, beleza, aí, maravilha, então melhor, que interessante, tem uns lugares aqui, umas ruínas, né, aí, maravilha, a gente tem uma entrada por aqui, beleza, vai chegar uma hora que o agro não vai poder ir mais com a gente, é bem interessante, ele seria como, não seria como um templo esse lugar, tá, aqui o agro fica, se é que eu posso ir mais com ele, peraí, deixa eu, checar, não, vamos lá, então, deixa eu abandonar o agro, ou a agro, sei lá, que estranho, abandonar a nossa égua, e vamos indo, então, não seria um templo, um lugar, mas, seria mais parecido com, uma aldeia, não sei, uma, não sei, umas referências, de aldeia, alguma coisa assim, é bem parecido com, com um lugar antigo, que tinha uma civilização, alguma coisa assim, é bem, bem, é bem legal, vamos lá, a gente já está chegando aqui, vocês já vão ver, para quem não conhece, esse lugar, olha lá, já tem umas, umas pedras diferentes, o que é bem interessante, aí, olha só, é muito fera, cara, olha que louco, umas edificações, aí, umas, é bem legal, cara, é como se fosse, uma, uma aldeia, não sei, pelo menos, vem, vem a minha cabeça, uma, uma aldeia antiga, uma tribo, sei lá, como se, se um, se um povoado, tivesse vivido aqui, nesse lugar, sei lá, é muito louco, cadê, vamos fazer um caminho aqui, é bem legal, de você explorar, todo esse lugar aqui, é legal de explorar, o colosso, está para cá, vamos lá, atrás dele, e é muito legal, cara, do jeito que ele está aqui, num lugar, parece que ele é tipo, tipo, como se diz, o guardião do lugar, né, olha só que fera, ele ali, ele quieto, ali, só esperando ali, guardando o lugar, é muito louco, cara, olha aí, e ele é bem agressivo, cara, olha aí, descendo a escada, ele é um dos mais agressivos, que ele já vai vir para cima, pera aí, deixa eu ver, para onde eu tenho que ir, vou para cá, tá, não vou para cá não, deixa eu dar um pulo aqui, senão eu já vou levar dano, aí, beleza, vamos subir, ok, cadê ele, caraca, já sumiu, olha lá ele ali, ó, vocês podem ver que ele é inteiro, é, blindado aqui, ele tem uma baita de uma, cacetada, uma baita de uma armadura, armadura no corpo todo, e a gente vai ter que detonar essa armadura, antes de, causar dano nele, até porque não dá para causar dano nele, antes de fazer isso, wow, e como ele é muito habilidoso, aí ele pode se mover por todo esse, por todo esse cenário, que a gente está passando, é claro, ele não pode escalar, essas paradas aqui, então vamos lá, cadê ele, ele deve estar ali embaixo, aí, ó, quando ele, quando você fica, em cima desses lugares, ele bate, então, a gente tem que tirar proveito disso, aí, vamos ver se ele bate de novo, vamos, cara, vou tirar uma flecha nele, para ele ficar bravo, toma, vamos lá, vem, aí, eu estou caído, nossa, caí, nossa, e o bagulho caiu em cima de mim, morri, nossa, não é onde eu vim parar, aqui, de subir aqui rapidão, eu tenho que fazer todo esse caminho, porque, ó, tem os lugares, esse, esse lugar aqui, parece um, como é que fala, aqueduto, não sei lá se é esse nome, caraca, caraca, nossa, quase, hein, sei lá, isso aqui me lembra, um aqueduto, ou arqueduto, ar, aqueduto, não, não sei o nome, um lugar antigo, que eles usavam, para, para passar água, né, para transportar água, de um lugar para outro, sei lá, isso me lembra, vamos lá para cá, isso, e vamos lá, a gente tem que fazer uma, uma escalada aqui, diante desses, por cima desses, desses totens aqui, desses, desses lugares, ai, cuidado, deixa eu mirar nele, mira automática aqui, ai, legal, venha, ó, a gente tem que fazer isso, com essa sequência toda, desses, desses, lugares, ai, ixi, deixa eu ver para cá, ai, nossa, o efeito descaindo, esse aqui, deve ser um dos colossus, que mais demora, para você, para você enfrentar, cara, com certeza, porque tem toda essa sequência, que você tem que derrubar, é uma coisa demorada, ó, o colossus tem que atingir, duas vezes, cada um desses, desses lugares, então, é demorado, eu não sei se deve ser o mais demorado, mas, demorado, e eu vou cair no lugar errado, ok, contanto que ele não venha para cima de mim, deixa eu dar a volta aqui, a música até aumentou, ai, sobe ai, e pulou para cá, vamos lá, vamos subindo, ia ser bom se ele já, começasse a, a bater nesse, ai, isso, toma, ai, vocês podem ver, que ele é peludo também, né, talvez, tivesse um ponto embaixo, ia ser difícil de, chegar até esse ponto, não é isso, caraca, o que esse Wander fez, onde você caiu, cara, nossa, caí no lugar onde tem água, acho que ele levou dano no joelho, e foi empurrado, não, não, pera aqui, não é para subir não, tem alguém me esperando aqui, caraca, o problema é que, cara, não, não ataca, opa, aumentou a música, caraca, velho, oi, pera aqui, ai, beleza, consegui, ai, vamos para cá, qualquer lugar que ele bater, vai, vai, vai tremer, né, porque o cara é muito forte, esses lugares estão todos velhos e tal, ai, estamos chegando, sobe, isso tem mais lugares para você explorar, aqui nesse lugar, olha que interessante ali, parece que é um lugar secreto, sei lá, dá essa impressão, cadê, ai, bateu, tem lugar para lá, também para explorar, tem bastante lugar aqui para explorar, cadê você, ai, vamos lá, falta derrubar, mais esse, e mais um, a gente está fazendo toda essa volta, porque a gente precisa, ii, rapaz, eu vou precisar cair para cá, isso, a gente precisa ir em um lugar estratégico, para conseguir destruir, a armadura do, do colosso, deixa eu ver daqui, eu já consigo pular, eu acho, acho que sim, vamos ver, ai, próximo lugar a gente sobe, tá, não sobe mais não, vamos indo por aqui, eita, vamos subir mais, e é para cá, esse daqui é o último, o último, pilar aqui, que a gente vai derrubar, eita, vamos, ai, isso, esse daqui a gente vai cair para aquele lado ali, onde a gente entrou, no início, porque é lá que a gente vai, detonar a armadura dele, isso, mais uma vez, a droga, ai foi, foi, o olho dele está amarelo, lá vai o último hit, isso, e o Vander caiu sozinho, ai, quebrou toda essa parte, assim a gente consegue, ir para lá, e o colosso também, na outra, no outro, enquanto não estava, não tinha quebrado isso daqui, ele não conseguia passar por aqui, porque, por esse lugarzinho aqui, ele não consegue passar, agora deixa eu ir rápido, ou não, ou deixa eu morrer aqui, ih, ih, rapaz, nossa cara, eu vou morrer, eu vou morrer, que ele me deixou aqui, num lugar horrível, ae galera, acabei morrendo ali, ele me deixou num lugar, onde eu não tinha nem como, levantar né, nem como fugir, então, não faz mal, tive que fazer essa parte de novo, mas está tranquilo, olha ele aqui, eu tenho que subir, sem que ele venha atrás de mim, uou, só que ele é muito rápido, peraí, vem pra cá cara, ae, e tipo, como eu estou no modo hard, o hit dele, é muito forte, junto com o, ae, beleza, junto com o tempo, né, que ele bate, ele causa dano muito rápido, então, fica impossível de eu ficar em pé de novo, ae, beleza, e agora, agora a gente dá um tiro nele, pra ele ficar bravo, que ele tem que destruir esse lugar onde eu estou, olha, está todo quebrado aqui, tem um pilar ali, onde segura, umas pedras, ué, não foi velho, ae, agora vai, isso, olha, caiu um monte de pedra nele, nossa, que acaba quebrando a armadura, aí, na hora que ele levanta, a armadura fica pra trás, ele fica meio pelado aí em cima, nessa parte de cima, e agora, aparece, a nossa oportunidade, de causar dano nesta fera, cadê o ponto, ae, um ponto só, igual no, no jogo normal, deixa eu ver se consigo pular pra cá primeiro, aí, agora vou pular exatamente em você, venha pra cá, ah, não deu, haha, eu falei causando dano já, vamos lá, aproveitar que a gente tem o equilíbrio, ou melhor, a gente tinha o equilíbrio, nossa, eu estou no lugar horrível, vou subir um pouquinho, nossa, agora ele vai, cavulgar aqui, ah, errei, o que que você fez, cara, subir aqui, ficar no lugar alto, caraca, ele está perdido também, vem, nossa, olha a cara dele, quebrou um pedaço da armadura dele, ae, o que que é isso, Wander, isso, mais fácil de causar dano assim, isso, nesse primeiro pulo também, nossa, ele está se mexendo muito, vamos aproveitar que a gente não perdeu o equilíbrio, isso, boa, não perdemos equilíbrio de novo, vai, 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 ele está se mexendo, mas não está funcionando, vai, não foi, isso, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é um ponto só, é um ponto só, isso, maravilha, olha só a cara dele, toda destruída a armadura, foi um pedaço da, desse elmo, aí dele, muito fera cara, esse colosso é muito louco, depois que você, detona a armadura dele, fica bem simples, ele até que se mexe bastante, mas, não é tão difícil, e aí está, cada vez, aumenta mais o número de sombras aí, e nos resta só dois colossos agora, dois desafios, eu aproveito então, para finalizar o nosso vídeo por aqui, se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar aí no gostei, adicione o vídeo aos seus favoritos, e também, não se esqueça de comentar, lembre-se que tem nove games lá no Facebook, tem aí o link na barra de descrição, se você quiser acessar, e é claro, se você for novo no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo, um grande abraço, e até a próxima.